QG do Gamer, a casa do Gamer. Acesse o nosso Facebook, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Abel Joga. Hoje trazendo aí para vocês o GTA V que já faz algum tempo que eu não trazia para o canal. Hoje eu vou ensinar vocês a ser um no ritmo nigga, vou comprar o meu low rider, vou botar minha roupite de nigga, então vocês vão ficar aí comigo se divertindo um monte, vocês vão ver aí como é ser um verdadeiro gangster, um verdadeiro cara do Brooklyn com o Abel. Então já taca seu like aí, pega e compartilha o vídeo e claro se inscreve no canal se você não conhece o canal. Vou deixar uma meta aí gente, se o vídeo alcançar aí 100 likes, então a gente vai trazer mais GTA V para o canal. Então vamos iniciar aí o nosso projeto nigga com o nosso carro. Vamos aqui comprar um carrito para nós, para bombar né gente, para ficar o melhor carro do mundo. Várias missões aparecendo. Vamos ver aqui ó, o Abel nem sabe direito onde vai, vamos descendo aqui. Não, não. Dinheiro e serviços. Banco, banco. Não, não, não. Transportes aqui. Aí gente, vamos ver onde é que tem os carros aqui de... aqui. Sound Sandra Super Altos. Vamos dar uma olhadinha, ver o que a gente pode achar. Compre um barco. Entrega universal. Não, eu quero um carro bem motor walkers. aqui. Vamos ver então o que a gente acha. Eu acho que esse aqui tá de boa. Vamos dar uma olhada. Aqui. Estoque. Ha! Aqui ó, showroom. Aqui as nossas... Vamos ver o que a gente tem para a gente... aqui. Aí gente. Qual que a gente vai turnar e fazer um low rider bacana. Ah, essas carangas são demais. Vamos pegar aqui ó, o Albany Bookerner. Qual dos dois? Esse aqui, esse aqui ó. Olha só. Esse é o carro que a gente vai selecionar uma cor. Abelão vai fazer o azulão normal. Versão de fábrica. Uhum. Beleza. É isso aí mesmo. Então eu quero comprar. Aí gente. Será entregue na sua garagem. Vamos lá pra nossa garagem já então. Vamos ver se a nossa caranga já tá lá. Tô com o meu personagem ainda normalzinho aí sem... Sem muita coisa diferente. Mas vamos transformar ele no legítimo nega hoje. Vamos descer aqui embaixo. Vamos buscar o nosso carro. Vamos buscar o nosso carro. Que é a nossa garagem. Eu vim por aqui pra não pegar o atalho. Vai Abel. Abre a garagem. Aí. A garagem do Abelão. Vamos fazer o nosso próprio low rider. Tá lá. Não tá aqui ainda. Não tá aqui ainda. Eu quero meu carro. Não. Não é esse aqui. Não. Não. Esse eu sabe tudo. Tem mais um ali. Ainda não chegou gente. Assistir TV. Tem até TV aqui na minha. Vamos. 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 Entrar esse aqui por enquanto aí. Arranca o cabelão. Vamos então enquanto não chega o carro aí. Vamos na loja de roupa. Pra gente botar uma roupitia bem maneira aí no nosso jogador. Vai ficar engraçado demais. Aqui ó. Belezinha gente. Vamos ver. Aqui tem uma loja de roupa. Ponço Boys. Qual é que é essa aqui? Suburbano. Essa aqui eu acho que é a loja que a gente tem que ir. Vamos ir lá pra Suburbano. Aí. Já tá. Já estão entregando o carro na garagem. Então vamos primeiro buscar a roupa. E depois... Ixi. Vamos pegar um atalho aqui né gente. Não tem porque... É. Não funcionou o meu atalho. Vai. Abel e seus carrões. Então quem quer mais GTA V aí no canal. É só... Deixar o like. Passando de 100 likes. Eu vou tá trazendo mais... Tá trazendo mais vídeos dele. Eu tô procurando a roupa aqui pra soltar um pouco... Aí. Isso aqui tem cara de ser Brooklyn total gente. Vamos entrar aqui. Nigga, 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 nigga. Beleza. Hey! Se você precisa saber onde algo está, só pergunta. Um de nós devemos saber. Beleza gatinha. Então vamos ver o que tem aqui. O que tem de blusa? Umas jaquetas de abrigo. Aí ó. Aí ó gente. Tamo perto. Ah, agasalho. Não tá nigga de chega esse aqui. Aí tá começando a ficar... O gasalho bounce ó. Começando a ficar estranho aí. Sobretudo. Aí... Sobre... Jaquetas bomber. Aí. Aí. Isso aí gente. Nigga, 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 nigga. Mano do Brooklyn. Alemão do Brooklyn. Tem que ser excêntrico nesse momento. Aqui tá de couro. Aí, ostentação gente. Paletós. Não. Paletó não. Sobretudo. Sobretudo não vai combinar também. Usas especiais. Sweaters. O Sweater fica muito... Sem itens especiais. Ah, são as jaquetinhas de cima. E essas jaquetas bomber são mais estilo do que eu tô pensando. Vamos... Mas vamos ser uniga com estilo né gente. Não vamos anarquizar também. Quero uma jaqueta aberta aí. Essa aqui ó. Essa aqui ó. Essa aqui tá bacana. Valeu. Valeu. Mas vamos ver as camisetas. Camisas com colete. Hum. Regata. Com regata por baixo. Porque aí o bagulho fica louco. Vamos ver agora as calças aí. Vamos lá. Niga. 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 Calças. Calças. Calças de golpe. Não. São. Calças de equipe. Bermudas style. Olha a bermudinha gente. Os cargos são as vargonas. Esportivas. Não. Calças de terno. Muito menos. Calças de chino. Não sei o que que é uma calça de chino gente. Mas não é essa que eu quero. Jeans. Jeans é o que eu tinha. Normal. Bermudas. Aí. Bermuda. Isso gente. Bermuda do Brooklyn. Essas aí são tri. Olha aí gente. Olha. Esse parece jogador de golfe. Tem uma calça larga aí. Acho que é esportiva. É uma bem largona gente. Quero ser. Não tem não. Não tem. É que eu quero. Essas aí são tri. Aí. Por enquanto vai ser essa aqui. Beleza. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa interessante. Niga. 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 Aqui parece que tem umas coisas mais loucas. aqui ó. Sem emblema. O que mais tem? Um sapato agora para combinar. Onde estão os... Não. Tem aqui o chapéuzinho também. gente. Vamos ver o que tem de chapéu aqui. Ah. O boné. O boné para frente. É claro. O boné para trás. O boné para frente. Fedoras. Ah. Isso também é chapéu de cowboy. Não. Não. Abafadores. Capacete balístico. Os gorros. Ah. O gorro também é Brooklyn. Né. Aí ó. Abel tem que ocupar aí. Esse chapéuzinho. O chapéuzinho também é clássico. O boné para trás. Não. O boné para frente. O chapéu de feltro também. Não. Vamos lá. Vamos lá. O chapéu de pano. O boi ainda não fica aqui. Vamos pegar um boi. Um boné por enquanto. Pode ser uma cor bem. Não pode ser uma cor muito. Broken. Ih. Esse aqui tá louco ó. Beleza. E agora falta o sapato de Niga. Vai ficar mais marginal. O alemão Niga. Tênis esportivo. Eu quero aqueles tênis bem. Aí ó. Gente. Fiquei bem magal. Niga Playbar. Não tem. Tênis de skate. Ó. Tênis de skate é tri. Tênis de corrida. Calçados. Sandália. Ó. Sandália. Gente. Que style. Chinelinho ó. De chinelinho. Gente. Chinelinho é tri também. Botas. 23. Tênis de corrida. Tênis de corrida. E aí. E aí. E aí. O que? O que? É? O que? É? tá aí gente ó ficou um estilo mas não vou mudar totalmente o meu personagem que eu acho que acho que isso que marca um pouco é usar pelo menos o personagem mesmo ó atirou porque tirou o boné porque tirou o boné cara? nunca tirou o boné vamos voltar para casa para pegar o nosso carro de lowrider bora lá gente galera Belão deixa eu abrir o mapa aqui só para mim marcar minha casa que eu não sei de qual nada aqui é minha casa aqui tava indo certo acelera Belão agradecer a todo mundo aí já passamos de 6k a gente já estamos com 6k e 400 eita em busca aí de um de mais inscritos para cada vez deixar o canal mais foda para vocês vamos que vamos gente agora pegar o nosso carro eita entra aqui Belão ó na 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 olha só manja muito esse Abelão hein aí gente vamos pegar então o nosso carro amigo amigo aí ó gente olha que bacana isso vai ficar muito louco agora lá azulete ó vamos lá na 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 agora temos que bom vamos selecionar aqui as novas lojas de lowrider que é essa aqui ó gente vamos lá eu fui aqui na no local errado mas vamos até lá dei um cortezinha ali porque ainda não tinha manjado onde era agora eu vi certinho e vamos lá galera joga GTA 5 sem música é claro aí por causa dos direitos autorais que a gente não pode e deixar ela se não tu toma um flagzinho aí bacana e não consegue mais o quadro YouTube eu acho que que é isso ninguém quer não vai ter gente não vai ver como é que a gente está indo ó bem pelo cantinho que nem que diz estamos chegando aí para tunar o nosso lowrider eita sai da frente opa 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 ali gente ai é aqui que vamos fazer o nosso lowrider e a porta eu não quero estar a pé bom gente aqui mesmo chegamos só tem que estar a pé aqui para falar com o lamar aí ó vamos lá ver o que que vai rolar e aí ó é isso eita eita no ofensas mas eu não estou falando de você eu não estou falando de você eu não estou falando de você é uma metáfora mano eu não estou falando de você mano eu não estou falando de você mano o seu garoto LD está se tornando de ser o rei do lowrider e aí do lowrider e aí do lowrider New Wave Big Dog Sneaky Motherfucking King do Castelo OG e aí é quem você está olhando e você? você é uma das novas da minha rota da mesa uma noite séria séria e isso aqui? isso é uma mítica m********* mano só que nessa versão, o dragão drive a lowrider eu vou pôr ele pôr ele pôr ele pôr ele e você sabe o que? ele nem sabe dragão ele é uma p**** e nós vamos pôr ele pôr ele pôr ele tão rápido que ele nem sabe o que atirar ele você sentiu-me? damn, eu deveria escrever essas metáforas e o meu garoto é um baita e aí, você sabe o meu garoto? esse é meu garoto Benny mano, ele faz o melhor trabalho Benny, o que está acontecendo pimp? fala Benny esse garoto vai muito forte e olha mano, se você gosta dessa coisa da escola dessa coisa real e não dessa coisa da escola de plástico você sabe que eu estou falando dessa coisa da Los Santos clássica a coisa mais bonita que você já viu e é por isso que ele gosta de mim porque eu sou assim clássico maravilhoso e imperial como uma m********* mano, eu sou meio lyrical, cara como Cesar um escritor e um lutador falando tudo isso tudo isso olha, olha olha, olha e aí e aí e aí Não é Beleza gente, conseguimos aqui entrar no serviço, eu quero comprar munição, eu quero comprar colete também, já preparou, foi muito rápido isso, vamos fazer a missão então aí, pra, aí beleza, tô pronto. Eu tô com outra roupa aqui agora, ah tá por causa disso, pronto pra jogar, vamo lá. É o que está acontecendo, pessoal? Mano, eu estou muito feliz que vocês pudessem fazer isso, você sabe que eu amo vocês, certo? Ei, veja isso, você está perfeito? Eu quero dizer, fala agora, se eu não me engano a sua paz, porque você vai agir como um buster de volta em algum momento, é verdade. Ah, a gente vai criar treta entre as duas gangues. Ah, aquele cara é nigga. Olha o pogadaço, ó. Aí, gente, esse caranga é bacana. Agora, veja. Vocês também? Vocês vão ficar na sua balaço. E ir encontrar alguns vagos e fumar seus asses em esse chino aqui. Sim, cara, olha aquele maluco. Isso é tudo o motor. Você pode fumar alguns fãs e sair. Entendeu? E vocês também? Eu quero você na sua balaço, certo? E ir direto lá para o Covenant Ave. E esse buccaneiro aqui. Esse maluco aqui tem muita coisa. Fumar esses fãs e sair. Entendeu? Me? Estou amando essa coisa. Estou amando essa coisa, cara. Vamos lá. Vamos fazer essa treta, então. Eu não me sinto como uma gang-banging-ass cult leader. Como o Jim Jones, menos o Frut Punch. Muita esses fãs, meu filho. Handle essa coisa. Amo vocês, nigga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É ele, cara. Queria dirigir, mas não rolou. Não rolou, não rolou, amiga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abelão Rei Lu. Rulou o Raider. Que isso? Opa. Olha a caramba. Olha a caramba. Olha a caramba. Opa. 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 Tem uma galera. Cadê? 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 Cadê os outros caras? Eu tô vendo? Está discreto, hein? Ah, vamos lá. Ah, os dois caras. Ei, qualquer um dos seus inimigos como você já fez, está bem com eu. Vocês estão bem, cara. Apenas um pouco mais de velocidade de inocência. Você está quase bem. Onde está a Armadilla? Tocando terror, Adelão! Ah! O cara deve estar no terror aqui dentro do carro comigo. Hahaha! Ó! Vocês viram que ele me fechou, gente. Tem que até no próximo local aqui esperar os amiguinhos. Já estão aqui, ó. Errei a gente. Vamo lá! Oooooopa! Aqui é o último local. Ah! Valeu! Tira aí! 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 Mais uma morte! Pra completar a missão do Lowrider! Carinha acabou morrendo no meu carro ali! Tira aí! Vamos tentar agora uma coisa menos... Menos direta! Olha o cara alucinado aí no carro! Boa! Beleza! Vai bem! De boa isso. O que tu vai fazer? Boa! Boa cara! Agora é o que fica mais perto da tua vida aí! Olha lá! O que é na mralha? O que é isso? Olha aí, mas é... maldito seja! Deixa eu mudar minha arma, que essa daqui não foi a melhor escolha. Lembra que esta foi! Fale aí! Cadê? 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 Cadê, cadê os caras? Cadê, cadê? O pessoal vai lá para trás. Cadê, cadê? 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 Ah, tem dois caras vindo de lá. Uh, sangue abelão, sangue abelão, sangue abelão. Eita! Aí, gente, tem gente dos dois lados agora. Vamo lá, vamo lá! Tem que sair daqui agora, agora que eu vi eu não sabia disso. Tem que voltar e eu ali dar um tiro nos caras e o cara buzinando do meu lado. Bora lá, bora lá! Tamo vivo ainda na missão insana! Eita! Acelera aí, cara! Vai, acelera, magrão! Nossa, gente, nunca vamos chegar lá desse jeito. Vai, vai! Tamo aqui na missão emocionante! E aí, abelão quase morrendo! Que tenso! Esse aumento eu consigo finalizar. Vai, 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 vai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Olha onde é que o cara sentiu! Meu Deus! Eu vi do jeito de ir atrás! Eu vi do jeito de ir atrás! Eu vi do jeito de ir atrás! Cadê, 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 cadê? Vai, 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 vai! Vamos lá, estaciona aí, magrão! Estaciona aqui, aqui, vai, vai, vai! Eita! Ai, causou uma treta, gente! Boa! Boa! Agora foi! E os outros caras não chegaram ainda! Estou chegando! Aí, vem eles, gente! E aí, funcionou? Boa! Boa! I'm living like a motherf***** when they find out this high intense gangsta s**t we done kicked off. We out here gang-banging like it's 91. Niggas getting laid down left and right. Streets covered with blood. And in the end, the only one that survive is the lion, sneaky motherf*****. Guess what? I plan on being that lion, sneaky motherf*****. That's leadership. I'm like a gang-bang guru teaching you niggas the essentials to laying niggas down. You feel me? Hey, now go get you some rest, man. As a matter of fact, Beleza gente, acho que o trabalho Concluído Missão concluída Agora acho que já teremos liberados O Low Rider Para nós podemos usar Os nossos carros A suspensão nova Quando abrir aqui a gente já vai saber Gente, já vou avisando vocês Eu vou fazer esse vídeo em duas partes Porque ele está ficando bem extenso Então aí me tornando Niga Parte 1 Espero que tenham gostado do vídeo Espero que estejam Estejam curtindo esse vídeo de GTA Lembrando Chegando a 100 likes aí nesse vídeo Eu vou fazer mais vídeos de GTA mais seguido Então depende de vocês aí Que sempre estão deixando o like Que estão escolhendo os vídeos do canal Certo gente Então vamos de mais GTA Amanhã ou no máximo Ou no outro dia Em termos de dois dias Estou trazendo a segunda parte Normalmente eu faço um dia depois do outro Tem que ver se eu vou conseguir gravar aqui certinho Aí vamos olhar até o final Aí está falando com a função Beleza Aí galera liberaram então low rider como falei Então no próximo vídeo aí eu vou estar aqui trazendo o carro Aquele que eu selecionei Que eu tenho certeza que é um dos carros que podem ser modificados E você vai ver como vai ficar então a minha caranga Então valeu gente por vocês estarem comigo aí Até o final E não perca o vídeo de amanhã Que vai estar trazendo aí o meu carro Do Nadasso para vocês E dando uma bandinha pela cidade Certo gente Então valeu Falou Aí que louco Tchau Tchau Tchau